Olá, seja bem-vindo a esse projeto de Jogos de Puts 40. Eu quero hoje começar com uma coisa que legal que eu acho que você vai gostar. Olha só. Você sabia que atividade física e a circulação sanguínea pode prolongar a sua vida? Você sabia disso? Ok. Bom, não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha o que eles falam assim. Atividade física melhora a nossa circulação sanguínea, levando oxigênio nos seus tecidos, melhorando as células imunológicas do nosso corpo. E aí ele diz, ao melhorar o fluxo de sangue, vai facilitar muito, principalmente, o nosso fígado e também ajuda o corpo a desintoxicar substâncias potencialmente nocivas, incluindo o excesso de estrogênio que tudo isso provou. Então veja bem. Falando assim, a gente fala assim, poxa, mas e daí? Isso aí todo mundo sabe. A questão é, como diz o ditado, A gente não faz aquilo que a gente sabe. A gente faz aquilo que a gente está habituado a fazer. Se todo mundo sabe disso, se todo mundo conhece isso, se todo mundo tem essa informação, por que que todo mundo não pratica exercício físico? É muito simples. É muito simples. A gente sabe disso ou ouve o falar, mas a gente não está totalmente consciente disso. Por quê? A informação que a gente tem constante é Tomar cervejinha gelada, tomar refrigerante, comer isso, comer aquilo. São só informações, informações nocivas contra isso aqui. Para começar, para começo de conversa. Desde pequeno, nós não somos orientados, incentivados a praticar exercício físico. A escola, por exemplo, você estuda para se tornar alguém na vida. Do mesmo modo que você teria que estudar para se tornar alguém na vida, você deveria estudar sobre a importância do exercício físico na sua vida. Mas isso não se ensina. Mas tem propaganda todo dia, te incentivando a você a tomar cerveja. Tomar cerveja? Tomar cerveja. Vamos falar aqui da cerveja, por exemplo. No final, eu falo assim para você. Beber com moderação. Ah é? Beber com moderação é um desse tamanzinho. Mas a propaganda te incentivando a você tomar bastante cerveja é enorme. E aí o resultado, você começa a beber, porque a propaganda dizia para você tomar, tomar, tomar. E pega o hábito, né? E aí começa a ter a vida sedentária, porque não teve uma educação voltada para exercício físico. E depois de um certo tempo, a gente começa a sofrer as consequências. Por que eu estou fazendo isso? Porque o objetivo desse projeto Jovem de Pôs 40 é exatamente isso. Mostrar para as pessoas que nós temos que entender isso. Se você quer ser jovem de Pôs 40, você está no lugar certo. E o objetivo aqui é te falar disso, é te mostrar isso repetidas vezes, por vídeos diferentes, por informações diferentes, para que você comece a pensar em tudo que você aprendeu agora, para que você comece, então, a mudar algumas informações que podem estar atrapalhando na sua vida. Se você tem como hábito praticar exercício físico, parabéns para você. Agora, se você não tem, você tem que pensar sobre isso. Se você tem a preocupação, tem a informação, tem a preocupação de que a circulação sanguínea é realmente fundamental, para prolongar a sua vida, parabéns para você. Se você pratica isso, parabéns para você. Agora, se você tem a informação e não pratica, não adiantará. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente isso. Vamos fazer um equilíbrio entre corpulsão e mente sã. E o que significa isso? No momento que eu tenho essas informações que eu coloco em prática, automaticamente eu vou ter a minha corpulsão. Não é isso? Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.